Música No mês de outubro, a UFRJ divulgou um comunicado convocando alguns funcionários da universidade para um recadastramento de dados o que gerou certa preocupação entre eles em relação à permissão para a utilização econômica dos espaços dos campos Soraya, dona de um dos trailers que ocupou o sujinho nos contou a surpresa que teve ao receber a intimação De repente, recebemos a notícia, pegou a gente inexprevenido Entrei aqui porque tive autorização e na época eu paguei 5 mil cruzeiros e pagava aluguel todo mês no Banco do Brasil Eu tenho os recibos, tenho tudo guardado comigo Foi dito por um funcionário que haveria uma licitação e que dentro dessa licitação não haveria uma garantia da nossa permanência Se mudou a legislação, a gente não é nada contra A gente só gostaria de pelo menos ter a oportunidade de realmente continuar Eu acho que a gente faz um trabalho bom aqui dentro Nunca houve reclamação Estamos correndo abaixo assinado que serve para todos os permissionários no caso aqui da Praia Vermelha porque a única forma que a gente pode tentar eu acho que é essa, não existe outra forma Itamar, dono da Xerox e um dos mais conhecidos permissionários da escola de comunicação também se preocupou com a notificação Se eu estou aqui até hoje é porque foi necessário Eu estou aqui, agora só Deus sabe até quando, como é que vai ser essa situação Mas vou ficando assim como eles me colocaram E para mim tranquilo, é para fazer o recadastramento, é fácil, não é boa Não estou aqui para questionar nada Não dá para eu sair daqui para ir lá para o fundão para resolver esse problema Então a pessoa falou que ia procurar A pessoa competente que estava resolvendo esse problema depois me daria a resposta Só que até agora eu não obtive resposta nenhuma A convocação para o recadastramento de dados a falta de respostas e o desencontro de datas levantou a suspeita de que poderia estar ocorrendo um processo de licitação O TJ entrou em contato com a Pró-Reitoria de Gestão e Governança da UFRJ para esclarecer a situação O recadastramento, ele acontece por dois motivos distintos O primeiro é realmente a perda de dados e um segundo momento é o de atualização das ocupações dentro da UFRJ É o levantamento do quantitativo de permissionários quem são os permissionários, entendeu? E recolher deles a documentação que foi perdida no incêndio No momento estamos fazendo o recadastramento Vai haver a licitação? Sim Porque a lei exige que aconteça e a gente precisa regularizar essa relação entre o permissionário e a UFRJ Eu acredito que talvez isso gere um desconforto sim gere uma insatisfação Não é o objetivo da universidade mas talvez seja uma consequência que possa vir a acontecer Eu sou Iana França para o TJ UFRJ Obrigado! 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 Obrigado!